Tá lá a beck de fazenda mais sutil, parece um algodão doce, tamanha a sutileza dela em campo, ó, já dá lá no meio da espinhela pra ela ficar cadeirante já. Ó lá, dá um chute nos limão galego da outra tia ali, ó. Que bizarro. Veja você que ela não perde tempo. Nossa, ela vai na perna pra amputar mesmo, você viu, ó, ela vai no meio pra rachar com a outra. Nossa, isso aí foi um hipom. Puxou todo o couro cabeludo de uma vez só. É uma melícia absoluta. Ó o fair play dela, ó. Tocou a bomba na jaca da outra. Olha isso, ela vai com o pé e com a mão em cima.